Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite! Pra você que está assistindo esse vídeo agora, primeiro eu quero agradecer a Deus e a todos vocês que se inscreveram aqui no canal. Hoje eu vou fazer um tapetinho com perna de calça. Eu vou usar os tecidos de brinho, tá? Eu vou usar o vermelho e o preto. Aqui não tem tamanho correto, é um pedaço pequeno, um pedaço grande, tá, pessoal? Então, eu vou usar uma régua que eu fiz na largura de 3 cm pra poder fazer esse tapetinho todo alinhadinho. Bora lá! A minha base tá no tamanho de 45 por 75. Eu vou pegar aqui um pedacinho do preto, vou fazer uma marcação e vou colocar no meio. Vou costurar a faixa vermelha do lado, vou passar a régua. Isso eu vou fazer do comecinho do tapete até o finalzinho, do jeito que vocês estão vendo aí. Ele é um tapetinho que vai ficar aí show de bola, tá, pessoal? Além do mais, ele vai ficar pesado. Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau!